Música Projeto da deputada doutora Maiara quer que nos casos de parto prematuro a licença maternidade seja contabilizada a partir da alta hospitalar do bebê. Uma das principais causas da mortalidade infantil é em decorrência do fato de a criança ter nascido de parto prematuro, que é quando o bebê nasce antes da 37ª semana de gestação. Uma em cada cinco mortes infantis está relacionada à prematuridade. O Brasil ocupa a décima colocação no ranking mundial dos países que mais registram partos prematuros. Em média, ocorrem anualmente 340 mil nascimentos antes do tempo adequado. Para a deputada doutora Maiara, após o parto prematuro, a mãe precisa de tranquilidade para acompanhar o desenvolvimento de seu bebê, já que o tempo de internação na UTI neonatal pode ser bastante longo. Diante desta situação, a parlamentar avalia que é preciso alterar a licença maternidade em caso de parto prematuro, que pela lei atual é de 120 dias contadas a partir do dia do parto. Elas demandam uma atenção muito mais específica, até mesmo de alimentação, de aleitamento materno, psicológica também da mãe, que a mãe não se preparou psicologicamente para receber aquele bebê, porque de repente o bebê nasceu de forma prematura, e tudo isso tem um cunho muito especial e verdadeiro no desenvolvimento dessa criança. Para que esta mudança ocorra, a parlamentar apresentou um projeto de lei na Assembleia, propondo que a licença seja contabilizada a partir da alta hospitalar do bebê, pois assim haverá mais tranquilidade para a mãe e toda a família se dedicarem nos cuidados ao prematuro. A gente está protocolando essa lei para que o tempo de licença maternidade só possa contar para essas mães que são acometidas pela prematuridade após a alta hospitalar desses bebês. Então isso aumenta o vínculo mãe e bebê ali quando realmente só tiver ela e ele, já estiverem no seu seio familiar, e isso, de certa forma, vai aumentar e muito o desenvolvimento e a expectativa de uma vida normal dessa criança prematura.